Música Já resolvi fazer um vídeo mostrando pra vocês os meus momentos de lazer, o que eu gosto de fazer de noite, no friozinho aqui do sul. Eu amo fazer crochê, eu já fiz esse conjunto de banheiro, esse aqui é da frente do vaso, esse daqui é da frente da pia, esse daqui é bem simplesinho de fazer, esse daqui eu ocupei apenas um novelo, não lembro quantos metros tinha novelo, e esse aqui é da tampa do vaso. Eu vi no Instagram e eu passo postando, quem não me segue no Instagram, segue lá, eu passo postando fotos dele no meu banheiro, eu amei, meu banheiro é tudo branco e combina qualquer cor. Esse daqui é um tapete redondo, esse aqui foi um dos primeiros tapetes que eu fiz, esse daqui. Esse daqui é um guardanapinho pra pôr assim no cantinho do café, pôr um enfeitezinho em cima, na estante e tal. Eu fiz também esse daqui, que é um conjuntinho de quatro guardanapinhos. Esse daqui é um trilho, ele tem flor, tá vendo? Ele tem flor. Tudo isso daqui eu fiz com alguns restos de linha da minha mãe, que minha mãe também faz crochê, e daí eu fiz. Esse daqui é um trilho e dois guardanapinhos, ó. É flor, não sei se dá pra vocês verem, mas é uma flor, ele tem... Esse daqui. Tudo eu tiro da revista, tem alguns modelos que eu tirei da internet. Bom, esse aqui é o meu, deixa eu dar, porque eu fiz todinho. Ele de crochê, deu trabalho, porque essa linha é meio difícil de manusear ela e tal. Ela é todinha de ponto alto, todinho, todinho, todinho. Todo, e daí a gente faz todo ele em volta, sabe? Ele é bem grande. Eu uso ele na frente do meu... da minha cama, entre a cama e o roupeiro. Eu amo ele. Eu acabei de fazer ele, foi quinta-feira, daí eu apenas passei na água e já estou usando. Esse daqui, esse aqui eu demorei mais, porque ele é ponto, só um ponto, daí ele não tem espaço, demorei mais. Depois eu fiz esses aqui também, que é pra minha mesa, que ela é pequena, redonda. E daí tem os guardanapinhos. São seis desses guardanapinhos aqui. Eu fiz essas capinhas de almofada, também, que combina com esse daqui que eu fiz, ó. Esse daqui também fui eu que fiz todinho. É todo ele no sofá, é o manto de sofá. Eu pretendo fazer o outro, da outra cor, mas eu tenho que esperar ter pra comprar. Porque tem que comprar todos os novelos, todos que vai. Porque depois a gente volta na casa da linha, que aqui na minha cidade tem, e não existe mais aquele novelo. Esse aqui, aconteceu isso, tive que encomendar, foi um grupo total. E esse daqui é o último. Esse daqui, que é o meu tapete da sala, que eu uso bastante aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do... Eu não tenho muitos, porque recém eu comecei a fazer, recém tá rolando. Mas se vocês quiserem alguma explicação da cor, de alguma coisa... Porque eu sei que tem gente que gosta bastante de crochê, tem outros que não. E daí também fiz florzinhas, ó. Esse daqui são copos de leite. Eu fiz, ó, esse daqui eu não sei se dá pra ver. É o negocinho de dentro. E aqui é flor. Daí eu botei no palito. E forrei as garrafinhas. Eu tenho várias garrafinhas dessas foladas com linha. Com o resto da linha, tipo, fiz os tapetes, daí sobrou. Esse daqui eu forrei. Então tá. Muito obrigada. Curti aí. Espero que vocês gostem. Tenham alguma opinião do que vocês gostariam de ver. Do que vocês gostariam de ver. Então tá. Tchau.